Olá, eu sou a Daniele, fotógrafa do Quinto Andar, e hoje eu vou mostrar essa casa na Chácara Santo Antônio, na Zona Leste de São Paulo. Então, começando pela parte de cima, a casa 1 Sobrado, quarto número 1, no momento batendo o sol da manhã. Casa muito bem iluminada, bem arejada. Aqui nós temos uma varanda, aqui liga os dois quartos. Aqui nós temos o banheiro, quarto número 2, quarto número 2 já com o armário, também batendo o sol da manhã. Agora vamos em direção à sala do imóvel. Então, aqui nós temos a sala, sala também batendo o sol da manhã, janelas grandes. Aqui a vista da sala, vista para o quintal. Aqui nós temos a cozinha. E por fim, aqui nós temos mais um banheiro, sendo um lavabo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Para mais informações, entrem no site do Quinto Andar.